Nós do Tribunal de Contas de Alagoas desenvolvemos o ESPIA, o Observatório da Primeira Infância de Alagoas. Será uma plataforma online que reunirá notícias de todo o Estado de Alagoas em relação à primeira infância. E representa também o Pacto Estadual pela Primeira Infância, que tem mais de 10 signatários de instituições representativas do nosso Estado, como o Governo de Alagoas, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Universidade Federal de Alagoas, entre outros. Esse portal, além de notícias sobre a primeira infância, nós vamos divulgar 11 indicadores de resultado da primeira infância nas áreas de saúde, educação e assistência social dos 102 municípios de Alagoas. Será uma ferramenta muito importante para ajudar o Tribunal a fiscalizar as políticas públicas voltadas para este público, para que gestores municipais avaliem os resultados das suas administrações e implementem ações de melhoria para toda a comunidade. E, além disso, será também uma oportunidade para o público em geral conhecer a realidade do seu próprio município e contribuir para a melhoria do desenvolvimento das crianças alagoanas. No dia 21 de agosto, na próxima quarta-feira, nós vamos lançar o ESPIA, o Observatório da Primeira Infância de Alagoas, que é uma plataforma online desenvolvida pelo Tribunal para avaliar as políticas públicas e indicadores de resultado da primeira infância aqui em Alagoas. O evento será realizado aqui no auditório do Tribunal de Contas de Alagoas, às 9 horas da manhã. Conto com a presença de vocês.